Estamos em Carnaúba dos Dantas no Rio Grande do Norte. O município é bem pequeno, mas por aqui o cemitério não para de crescer. É a cidade da região que mais faz enterros por dia. Neste cemitério já foram realizados em um só dia 15 enterros. Mas esses túmulos não são de gente não. Aqui estão sepultados os animais da região. E o lugar é bem simples. Em cada montinho desse de areia tem um bichinho enterrado. E quem organizou, criou tudo isso, foi o Alexandre, que já está aqui abrindo mais uma cova para um bicho. Que tipo de animal, Alexandre, tem enterrado aqui? Isso, gato, cachorro, papagai, soninho. Soninho é aquele que gosta de suviar muito nas florestas. Fiii, fiii, fiii. Ele faz assim? É, fica gritando. Fiii, fiii, fiii. Igual um macaco. E os animais aqui, tem nomes? Ah, tem. Quando eles não tem, eu crio o nome. Maria Chiquinha, João Doide, João Redondo, Tietra, Tiriri, que é assim, crio o nome dos animais. E, bota, o que vem na cabeça, eu coloco no resiste óculos. São mais de 400 túmulos. E a maioria recebe visitas. Que animal que a senhora perdeu? Uma porca. Eu fico lembrando dela. E volto, né, pra casa. Quando bota saudade, vem de novo. Desde criança, Alexandre tinha costume de enterrar animais. Quando eu comecei logo, não era bicho como de animal de porte maior que hoje eu pego. Era só, era mais lagartixa, rato. E a funerária de animais funciona na casa dele mesmo. Então, vamos conhecer, Alexandre? Bora, pode se sentir à vontade. Vamos lá. Opa, tudo bem? Tá cozinhando? E a funerária funciona no quintal da casa? É isso. Aqui é onde é localizado os cadáveres, né, os corpos que são recolhidos. E, Alexandre, olha o que eu tô vendo ali. Essa caixa é o quê? Já é um corpo? É, já é um corpo, já. Quem é que tá aqui dentro? Isso aí é... Chano Brasil, o nome do gato. Chano Brasil? Chano Brasil. Então, por isso que foi importante que eu botei a bandeira do Brasil, nos representando, né, o brasileiro esse, né? No momento que esteja aí no caixão, ele tá como que seja uma pessoa. Eu acho, acredito eu, que a forma que esse aí tá, não é nem todo defunto que tem direito de ir na forma que ele tá aí dentro. A gente pode ver? Pode. Meu Deus! Sabe por que é que eu me assustei? Vou ser sincera. Quando você abriu a caixa, eu pensei que ele fosse estar de lado, né? Porque quando o animal morre, ele geralmente já fica mais durinho de lado. E esse não, ele tá olhando pra gente. E a pata, gente, dele, tá assim. Tá com a mãozinha, posta, exatamente, porque é uma pessoa. O Chaninho tá de mortalha, que eu tô vendo ali um pedacinho da roupa, com flores. Você se preocupou em todos os detalhes? É, isso aí geralmente já é normal, já que eu costumo nos fazer com todos esses clientes que vêm aqui pra nossa funerária, eu costumo ser desse estilo. A maioria dos moradores de Carnaúba dos Dantas tem um bichinho de estimação. E uma história pra contar. O ônibus das estudantes vinha passando, o menino parou, quando foi dar ré, não viu, o papagaio tava debaixo do pneu, aí matou. Alexandre veio e preparou o, como se diz, o funeral dele, não é isso? Qualquer problemazinho que tem, só a gente diz cá, Alexandre vem na hora. É isso mesmo, quando morre um animalzinho, o pessoal chama o Alexandre. E a ligação para a funerária é sempre a cobrar. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Funerária de animais, Alexandre, bom dia. Alexandre, é que é a linha que tá falando. Pois não, Carnaúba, diga. Quer vir buscar um burrego, tem mais que já morreu aqui? Vamos saindo agora, viu, pro local. Que bicho foi que morreu? Foi um burrego. Um burrego? O que é que é um burrego? Um carneirinho pequeno. Ah, um carneiro. Então, vamos ao trabalho? Vamos. Vamos embora, não pode perder tempo. Mas, peraí, não é um carro que a funerária tem uma bicicleta? Isso. Isso aqui, Alexandre, é uma sirene? É uma sirene. Vem cá, e como é que ela funciona? Ela funciona. Todo o controle é aqui. E pra que você utiliza essa sirene? A sirene é no momento que eu ligo ela, pedindo espaço pra nos abrir espaço pra gente poder chegar no local mais rápido. E os motoristas dão passagem mesmo pra bicicleta? Sempre, muitos deles respeitam. Quando tá ligado, sabe que tem um animal morto esperando. É uma urgência que tá acontecendo. E esse caixote aqui, Alexandre? Isso é onde conduz os cadáveres. Ah, vem todos aqui. E aqui atrás, olha o anúncio. Funerária de animais, plantão 24 horas, diz que grátis. Alexandre, vai embora que o bicho tá lá. O Alexandre estacionou. Onde é que é a casa? Essa aqui. Ih, mas você veio rápido, viu? É, é rapidinho. Vamos pegar o corpo do carneiro? Isso. Tá se preparando. Isso, a luva tem que ter, né, Alexandre? Tem que ter porque é a proteção de higiene, né? Pra gente, né? E ó, ele tá aqui, já todo enroladinho. Ah, é um filhotinho, Alexandre. É um filhotinho, é um filhotinho. Eu tava doentinho, sabe? Não queria comer. Só não queria comer. Mas eu mesmo assim, eu dei um pouco de leite a ele. Ele é bem novinho, né? Quanto tempo ele tinha? Dez dias, é o máximo. Dez dias. Enquanto isso, Alexandre, você vai só ouvindo e anotando aí. Isso. Aqui é a orientação do resistiopo, né? Aqui ele já botou a idade, ó. Dez dias do carneirinho. O nome, né? Pelado. A cor, preta. O sexo aqui, já masculino. E vai levando o carneirinho. Então, bora. De volta à funerária, Alexandre prepara tudo. O carneirinho, então, já tá pronto. É isso. O corpo do pelado já tá liberado para se apontamento, né? Para descansar na eternidade. A família da dona Ana veio acompanhar o enterro do bichinho de estimação. Alexandre não cobra nada pelo serviço. Ele vive da gorjeta dos clientes. E cada família atendida recebe um túmulo de graça no cemitério de animais. Não coloca outro animal de outra pessoa nessa cova aí. É como que seja a cova registrada de família. Em Carnaúba dos Dantas, todos reconhecem o trabalho do coveiro. Como é o nome do seu cachorrinho? Holly. E quando o Holly morrer, o que é que vai acontecer? Vou mandar enterrar pro Alexandre. E agora nós viemos até o cemitério da cidade pra conversar com o Ivanildo, que é o coveiro daqui. Quem será que trabalha mais? É o coveiro de gente? Ou o coveiro de animal aqui nessa cidade, hein? Oi, Ivanildo. Tudo bem? Vem cá. Quando foi o último enterro que o senhor fez aqui? O último, né? Não lembro mais de quanto foi, não, né? Faz tanto tempo assim? Faz tempo que fez. O Alexandre trabalha mais que o senhor? Por enquanto tá trabalhando mais que eu. É, o Alexandre não para mesmo. Lá vai ele resgatar mais um bichinho. Esse é o coveiro de animais que achamos no Brasil. Tchau, Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri